Afinal, eu posso ou não posso copiar os textos motivadores na redação do Enem? Oi, meus alunos da Redação Online! Bem-vindos a este canal. Nosso canal Redação Online trata aqui sobre assuntos de língua portuguesa, assuntos de redação, para você chegar no objetivo final, que é cabalitar a sua prova do Enem, concurso e tirar nota máxima na redação. Eu sou a professora Chay, sou professora de língua portuguesa, especialista em redação, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos textos motivadores do Enem. Utilizamos ou não utilizamos? Podemos copiar? Não podemos copiar? Já aproveita, mete a mão no like, se inscreva nesse canal, ative as notificações, porque sempre tem um vídeo muito bom aqui para te ajudar a chegar na redação nota mil. Para a gente começar a ideia, então, em relação aos textos motivadores do Enem, Primeira pergunta que os alunos mais fazem para mim. Chay, eu posso copiar ou eu não posso copiar os textos motivadores? E a resposta é sim, você pode copiá-los, porém não na parte integral. Você não vai copiar o texto motivador da maneira como ele está escrito na redação. Eu vou te ensinar aqui a copiar, utilizar, reciclar de uma maneira diferente. Porque assim, a gente sabe que a redação do Enem é totalmente zerada quando há plágio. Então, o que é plágio? Plágio é copiar algo de outra pessoa sem dar os devidos créditos. Bom, isso causa um pouquinho de dúvida. E em relação à redação do Enem, causa mais dúvida ainda, porque afinal, são muitos meses de estudo, sua vida que está valendo lá em redação, em relação à redação do Enem, né? Aí, beleza, você chega lá, abre a sua prova, e tem textos motivadores que vão te ajudar a contextualizar o tema. Dá uma vontadezinha de copiar? Dá uma vontadezinha de copiar. Posso? Vamos lá. Pode de determinadas maneiras. Você deve utilizar os dados que tem na redação do Enem, porque ele está sendo dado para você mesmo, para que você utilize. Só que você não pode copiar igual que estão lá. Eu tenho um gráfico dizendo que 80% dos brasileiros estão insatisfeitos com o governo e 30% é favorável ao governo. Um gráfico bem simples com só dois dados, tá? 80% insatisfeitos com o governo, 30% insatisfeitos com o governo. Como que eu poderia utilizar isso na minha redação? Eu olho e parafraseio. O que é parafrasear? É a tática. É falar com outras palavras. É falar a mesma coisa, a mesma história, o mesmo dado, mas de uma maneira diferente. Então, como que eu utilizaria esses dados, Shai? Eu vou pegar a fonte, o ano, e transformar a porcentagem. Eu digo assim, segundo o IBGE de 2021, 80% da população brasileira está insatisfeita com o governo. Tá? Vamos pensar assim, né? Gente, não importa quem, não importa o ano, não importa a porcentagem. É só uma ideia fictícia isso. Então, eu pego e digo que aquele local afirma, naquele ano, que 80% da população tal coisa. Toda vez o Enem vai trazer para você algum tipo de dado. Quando foi violência doméstica, quando falou do acesso ao cinema no Brasil, tá? Quando falou da publicidade infantil, o último agora relacionado aos estigmas de doenças mentais. Então, sempre você vai ter algum tipo de dado que é necessário que você utilize. Então, você pode, sim, utilizar os dados da redação do Enem. Perfeito, tá? Ninguém vai tirar pontos de você por isso. O que você não pode fazer é utilizar um dado inventado ou copiar exatamente. Bom, mas o que eu devo tirar dos textos motivadores, afinal? Você só pega dos textos motivadores os dados. Dados. Dados estatísticos, dados de local. País, tá? Quantidades. Quantidades, dados, gráficos. É isso que você precisa pegar na redação do Enem. Porque aí você ilustra com dados o assunto. Então, cuida, porque se você copiar uma linha inteira, você já está eliminado da redação do Enem por plágio. Cuida, porque você vai precisar dar uma cara nova para os dados que tenha na redação. E eu digo pra você, confirmo, garanto. Só utilize da redação do Enem dados. E eu garanto pra vocês, só utilize dos textos motivadores, os dados, as estatísticas, os números, a quantidade, ou os locais, tá? Determinado local existe mais recorrentes. A quantidade disso, tá? Só utilize quantidades. Beleza? Por quê? Porque senão vai configurar plágio. Mesmo eu parafraseando, Shai? Mesmo você parafraseando, porque você não leu aquele texto na íntegra. Lembrando que a gente tem fragmentos de texto. Você não tem um texto por completo. Tá? Então, como você não leu o texto todo, você pode citar algo fora de contexto. Então, utilize. Fica aqui a dica pra vocês. Você vai utilizar da redação, ok? Do texto motivador, apenas dados e estatísticos. Vamos dar uma cara nova aí pra eles. Vamos transformar dados em texto que podemos utilizar. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Tem dúvida? Manda aqui pra gente. Entra lá no nosso site. Dá uma olhadinha nas correções, nas redações, nas dicas que a gente tem aqui no Redação Online. E continua acompanhando esse canal, porque sempre tem uma dica nova que vai te ajudar. Beijo!